E esse vídeo hoje ele é especificamente pra você que tá vivo, é pra você que tá vivo, porque nós vamos falar sobre exame de sangue, quais são os exames de sangue que eu preciso fazer anualmente, você sabe, nós já fizemos um vídeo nesse canal sobre exames como um todo, mas hoje nós vamos falar de uma forma mais detalhada sobre sangue, exame de sangue, porque tem gente que vai ao médico e chega lá, você solicita um monte de exame, não sabe pra que serve, outras pessoas pedem também um pingo de exame, principalmente sistema público e convênios, porque muitas vezes são barrados, enfim, eu quero falar pra você que é paciente, pra você que não sabe que exames fazer, quem sabe se você não chega pro teu médico e diz, ó doutor, não seria bom esses exames aqui, ou então ele pede esses exames que eu vou falar aqui agora e você sabe pra que serve, tá bom? Eu hoje estou com meu rosto amarelo, meio da cor de ouro, porque eu fiz um peeling, um peeling pra fazer minha pele descamar, pra que isso aí, Dayan, você tá muito cheio de frescura, não é? Porque eu quero ficar bonito pro evento, viva com saúde, viva com paixão, em São Paulo agora, dia 12 de abril e em Salvador, dia 18 de maio, link de inscrição está na descrição desse vídeo. Eu quero dizer pra vocês que eu aprendi muita coisa que não foi o melhor na minha faculdade em relação a exames laboratoriais. Na faculdade a gente aprende, e você que é paciente muitas vezes aprende assim, que existe um valor normal, um valor de referência, um valor estatístico, onde você vê hemograma, glicemia, e o normal é entre isso e aquilo, só que aquele normal ali é um valor numérico, estatístico, aquilo ali não tá dizendo que aquele valor, na verdade, é um valor que vai deixar você com a saúde 200%, não. E entre aquele valor estatístico, qual é o melhor? As pessoas se conformam em estarem entre aquela faixa que às vezes é muito larga, então é importante que você entenda que naquele valor estatístico, muitas vezes o melhor é estar num nível mais elevado ou às vezes estar num nível mais baixo, ou seja, pega aquele intervalo entre o parâmetro mais baixo e o mais alto, divide em quatro e geralmente se a coisa for ruim, é importante que você esteja no primeiro quartil. Se a coisa for boa, é bom que você esteja no quarto quartil. Ou seja, a glicemia é importante que a sua esteja no valor mais baixo. É HDL, é importante que o seu esteja no valor de referência, mas na parte mais alta. Então eu quero dizer pra você que depois que você assistir esse vídeo aqui, você não vai mais olhar pra os teus exames laboratoriais da mesma forma. Tanto você paciente, como você médico que pode estar assistindo esse exame, esse... Tanto você médico que pode estar assistindo a esse vídeo. Eu quero dizer pra vocês que muita coisa que eu vou falar nesse vídeo aqui, não vem da minha cabeça, vem desse livro aqui, ó. Então a primeira coisa que você tem que fazer no exame de sangue é um hemograma. E não precisa dizer... Eu quero hemograma completo. Não, todo hemograma é completo. Se ele estiver completo é porque o laboratório não tá fazendo direito. O hemograma, ele analisa basicamente a série vermelha, que são as hemácias, que vão mostrar se você tem anemia, se vão mostrar se vocês têm que tipo de anemia. Ou seja, vai mostrar os glóbulos vermelhos. O hemograma vai mostrar também os glóbulos brancos, são os leucócitos, você tá com infecção, tá com alguma anormalidade nos leucócitos, nas defesas. E vai mostrar também as plaquetas, tá certo? As plaquetas que são as células da coagulação. Então é muito importante o hemograma. Às vezes com o hemograma você dá um diagnóstico de leucemia, de anemia. E muita coisa você dá pelo hemograma. Um outro exame que pouca gente pede, eu vejo muitas pessoas fazendo só quando vão se operar, é um coagulograma. Coagulograma é um exame que você faz muitas vezes furando, enxugando e olhando o tempo que demora pra realizar a coagulação. Coagulograma serve pra você saber como é que está a tua coagulação. Indiretamente dá pra dar uma avaliada no fígado, porque a coagulação tem muito a ver com o fígado. Nós médicos não somos muito treinados pra avaliar de forma profunda o hemograma e o coagulograma. A gente sabe muitas vezes dizer se tem anemia, se não tem, como é que tá plaquetas e leucócitos, mas tem muito mais do que isso. Outra coisa importante também é você fazer a glicemia e a insulidemia. Ou seja, não é só olhar a glicose no sangue pra saber se é diabético, é dosar também a insulina. Você nunca pode analisar a glicose sozinha. Você sabia que existem evidências mostrando que a insulina no sangue determina mais ou menos se você vai viver muito ou pouco? É. As pessoas que vão morrer antes geralmente estão com insulinas altas no sangue. Daiane, qual é o ideal? Independente do que o teu laboratório pregue lá, o ideal é que a tua insulina esteja entre 2 e 5. Pega teus exames aí e vê se a tua tá entre 2 e 5. Se não tiver, você tem que procurar mudar a tua vida. Se você olhar pra maioria dos laboratórios, o padrão entre... o intervalo entre o que eles aceitam como normal é muito benevolente. Se você for olhar pros laboratórios e ver o que existe lá, o que é permitido nos valores, você às vezes tá muito doente e ir no exame na normal. Então nós procuramos uma otimização do paciente, uma otimização do ser humano. Se a gente for esperar exame laboratorial pra dizer que a pessoa tem problema de tireoide, só vai atender e tratar uma pessoa que tá com hipotireoidismo destruído. Outro exame importante pra você fazer é um lipidograma, que é análise do colesterol e suas frações. Mas não fica preocupado com muita coisa do lipidograma não. O mais importante é a relação dos triglicérides e do HDL, que é o colesterol bom. E essa relação tem que ser baixa. Baixa quanto? Menor que 1,7. Se tiver maior, você precisa resolver sua vida, mudar os seus hábitos e mudar a sua dieta. Outro exame importante é você dosar a ureia, creatinina e o potássio. Isso vai te dar uma função renal. Como é que teus rins estão funcionando? Toda proteína ingerida e que não é usada é eliminada pelos rins. Como? Na forma de ureia e creatinina. Se os teus rins não estão eliminando bem, a ureia e creatinina se acumulam no corpo e aumentam no sangue e isso dá no exame de sangue. Outra coisa muito importante são as transaminases, a TGO, TGP, gama GT. Isso não vai mostrar só como está o teu fígado, mas também como está a tua oxidação. Então se você está oxidando muito, se você está tendo muito estresse oxidativo, isso vai mexer também com as tuas enzimas. Por exemplo, o obeso que tem gama GT aumentado, eu estou falando de gama GT aumentado acima de 16. Os laboratórios só consideram muito mais alto. Ele tem mais chances de se tornar diabético. Então se você é obeso e se você teve algum exame de gama GT, olha aí agora e vê se está acima de 16. Se tiver, abra o olho. E aí as mulheres precisam dosar os hormônios, principalmente estradiol, estrona e estriol. As mulheres precisam dosar também a progesterona e a testosterona. Essa também dosada no homem. Mas é muito importante também você dosar o SHBG, que é a proteína carreadora dos hormônios. Com o passar do tempo, o SHBG aumenta no homem e diminui na mulher. Ou seja, o transporte dos hormônios, pelo menos de alguns hormônios. Importante também você dosar a somatomedina C, ou seja, a fração IGF-1 do hormônio do crescimento. Então já é a fração do hormônio do crescimento produzida no fígado. Por que é que é importante? Todos nós temos hormônio do crescimento. Você sabia disso? Não é só a criança que está crescendo, não. Todos nós. Só que o nosso hormônio do crescimento começa a cair após os 25 anos. Por isso que a gente começa a envelhecer, a murchar e a engordar. Então a gente precisa analisar esses hormônios, essas frações do hormônio do crescimento. Pra quê? Porque se estiver baixo, existem maneiras da gente estimular o nosso próprio hormônio do crescimento. Uma pessoa que está com o hormônio do crescimento baixo, começa a envelhecer, a bunda cair, as pernas murcharem, a pele murchar, a ficar mais velho. Então o ideal é que o homem esteja acima de 250 e a mulher acima de 300. Outra coisa importante pra estudar é a tireoide. E nós temos vários vídeos sobre tireoide que você tem que estudar. Então primeiramente o TSH, que não é lá tão importante assim. Lembrar que o TSH é um hormônio cerebral pra estimular a tireoide a funcionar. Não é um hormônio tireoideano como muita gente pensa. Só que com o passar dos anos você vai envelhecendo e a tua hipófise que produz o TSH vai envelhecendo também e produzindo menos TSH. Então isso, TSH elevado, não quer dizer... Você não precisa esperar um TSH elevado pra dizer que a pessoa tem problema de tireoide. Porque às vezes a pessoa não vai elevar o TSH porque ela tá velha. É importante dosar T4 livre, T3 livre, T3 reverso e dosar o iodo na urina também. Tudo isso é importante. PCR, a proteína C reativa, também é outro exame importante pra você detectar se você tem alguma inflamação crônica no corpo. Outro exame importante é a homocisteína. A homocisteína é um aminoácido que pode levar a vários efeitos deletérios, principalmente doenças cardiovasculares, como trombose no coração, no cérebro e nas pernas. Se eu tiver com a homocisteína maior do que 9, eu posso ter uma predisposição maior a tromboembolismo e a câncer. Outro exame importante é o ácido úrico. Ele tem que estar baixo. Existem pessoas que têm pressão alta devido ao índice elevado de ácido úrico, sabia disso? Outro importante exame é a dosagem do 25-Hidroxivitamina D. O ideal é em torno de 50, 40, 50, 60. A maioria das pessoas tem menos de 20 e o SUS já dá esse exame. E qual a dose de vitamina D que você precisa? Aquela que você precisa pra chegar nesses níveis. Outro exame importante é a ferritina. Quase ninguém pede. É a melhor maneira de medir o ferro no corpo. É o ferro armazenado, a ferritina. O sangue precisa de ferro pras hemácias. A tireoide precisa de ferro. Você precisa de pelo menos 70 de ferritina pra poder a tua tireoide formar os hormônios tireoideanos. O que eu quero que você entenda com toda essa abordagem é que a normalidade médica, ser uma pessoa normal, ela é muito diferente de uma normalidade estatística. Lá daquele examezinho do laboratório. Você tem que entender, você e o seu médico, que às vezes aquela estatística do laboratório não quer dizer a realidade, o que você precisa. O exame, o nome já diz, é complementar. A sua clínica, ela é soberana. E é muito importante também você, pelo menos uma vez ao ano, fazer exames de doenças infecciosas, como sífilis, como citomegalovírus, como AIDS, hepatite, sorologia pra tudo isso. Pelo menos se você nunca fez na tua vida, faz a primeira vez. Então eu gostaria de saber de você, como é que andam os teus exames? O que é que anda alterado, o que anda te incomodando? Escreve nos comentários. Não se esquece de se inscrever no nosso canal e dar um like. O teu like é muito importante pra gente. E olha se você tá inscrito, se não tiver inscrito, se inscreve. E olha também se você apertou o sininho. Esse sininho é muito importante pra o YouTube mandar os nossos vídeos pra você. Não se esquece de fazer uma maratona da Anciebra, assistir vários vídeos, pelo menos três vídeos agora. Assiste esse aqui, ó. Tá muito bom esse vídeo, tem muito a ver com o que eu falei aqui agora. E pra quem vai pra São Paulo e Salvador, inscrições no link da descrição desse vídeo. Grande abraço, viva com saúde, viva com paixão e com Deus no coração.